Música Vamos que vamos, relíquia da relíquia também Vamos dos nossos aí Sempre com nós Moleque Xambim A sua parte aí Fica com a vontade, representa o Broca Bora Isso, esse é o Pique Tá em roda de funk Toda quinta-feira aqui mesmo Na Parada Carioca Satisfação, tá fazendo parte dessa família Né mano, eu graças a Deus Moleque Bobô foi um dos Um, dois, não, ele foi o cara que Me iniciou hoje Quero agradecer primeiramente a Deus Depois a ele, vários amigos Alexandre, enfim A toda rapaziada Vamos começar do jeitinho Certo Esse é o Pique É a roda de funk O DJ Xambinho da aula é bigode grosso Tu tá maluco, respeito moço Patente alta da aula é bigode grosso Esse é o Pique Tu tá maluco, respeito moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco, respeito moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco, respeito moço Patente alta da aula é bigode grosso Na festa É proibido ficar parado, hein Esse é o pique Todo mundo sarrando, vai É o bando do Serroce, amorado, hein E aí, jogador DJ Chambinho tá tocando Com vontade de brincadeira A trezento por hora, sim Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sarra pra esquerda Sarra pra direita, sim Sarra pra rei Sarra pra rei Sarra pra rei Sarra pra rei As menina e os meninos Estão dançando essa treta Desculpa assim das antigas Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sarra pra esquerda Sarra pra direita, sim Sarra pra rei Sarra pra rei E cerrada de funk Sarra pra rei As mina tá embraçada Que não são de boteira O moleque é pra dela, sim Sarra pra esquerda Sarra pra direita Sarra pra esquerda Sarra pra direita, sim Sarra pra rei Sarra pra rei Sarra pra rei A nossa pegada é firme Por isso que ela deixa O sinfone vai sarrando, sim Sarra pra rei Esse é champinho Esse é o DJ debochado Os meninos são debochados São pronto pra loucura Anda todo de ciclone Com rádio na cintura O corte dos amigos Cabelo disfarçado Com um bordão de ouro Nós anda bem trajado Hoje olha aqui no baile A novinha provocando Perdendo uma calcinha Quando vê o champi tocando Quando a japa esquenta Os meninos estão preparados Nós temos a melhor embebida E o perfume importado Foi numa noite linda Que tudo aconteceu Os meninos debochados Embajado e bó Convocou a malandra E fechou o camarote Já escolhi a minha Coloquei do meu lado Mas não vai pensando Que eu sou seu namorado Mas não vai pensando Que eu sou seu namorado Com nós Gosta da cachorrada Aqui nós fazemos sucesso Não tenta a sorte Que o azar é certo Nós causa o zum 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 No Rio em São Gonçalo Muita fé em Deus Que o nosso bonde é brindado Muita fé em Deus Que o nosso bonde é brindado Escorrega 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 com bumbum Escorrega 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 Com bumbum Ovinha Safadinha MC Parapim Que fez Pra tu Quero ver Quero ver Tu escorregando Com bumbum Quero ver Quero ver Tu escorregando Com bumbum Já passei Um pouquinho De óleo Pra você Deslizar Com o seu Bumbum Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tu escorregando Com bumbum Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tu escorregando Com bumbum Aí o DJ Chambinho Virou pra ela E falou assim Escorrega No escorrega Escorrega No escorrega Escorrega No escorrega Escorrega No escorrega Eu quero ver geral com o dedinho puo alto Põe nos apraz O Xambinho é o general Põe nos apraz Se você na acreditou Põe nos apraz É o DJ Xambinho Que chegou Geral com o dedinho puo alto Esse é o bique E aí E É o rodo passando É o rodo 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 Ó, 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 nóis aí Ó, ó, nóis aí Ó, ó, nóis aí Esse é o bonde do rodo Esse é o bonde do Xambim Ai, eu tô passando mal Eu tô passando mal Porque aqui em São Gonçalo O Xambim é o general Eu tô passando mal Eu tô passando mal Porque aqui em São Gonçalo O Xambim é o general Girl is this 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 No baile ela tá dançando, provocando a galera A chaparela de whisky sabotar o corpo dela É o pica-pau que lançou essa É o pica-pau que lançou essa Esse é o pig da favela Remédinho do amor é certo, Tito pega ela Se tu quer beija ela, se tu quer pega ela Taca, taca, tesão de vacanela Taca, taca, tesão de vacanela Que no final do baile ela fica com a galera Taca, taca, tesão de vacanela Taca, taca, tesão de vacanela Que no final do baile ela fica com a galera E esse é o pig da favela E esse é o pig da favela E esse é o pig da favela Não perde a linha Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Não perde a linha Olha, 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 olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Taca beijo nessas novinhas Empina a bunda e começa a dançar Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Empina a bunda e começa a dançar Não perde, não perde a linha Não perde, não perde a linha Esse é o pig é o seguinte E traz o isque e o xandão E presta atenção Beba longe das crianças Pra não ter complicação Em vez da apologia Quem sabe cante Dinheiro e poder Deixa vir que tá monitorado A ostentação da riqueira Dê aí Antigos de luxo Uma invenção do funk Virou febre na internet Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Passou cracudo na televisão Só Deus que pode dar uma solução Nós nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer No que pode rolar A vida passa, não cai na ilusão Quem vem ver sorriso O crime não é bombão Se falar mal É sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada Nego não falava não Pra tá na pista tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem divisão Nós daqui tudo amigo E do outro lado os vacilão Em vez de quando nós vai de rolê Até de moto carro linda pé E no Rio meu mano é tudo devagar Não precisa nós ter pressa Que tudo vai sempre andar Mas o DJ tá tudo com a visão Passa tudo com o MC então Mas o DJ é tudo inteligente Graças a Deus morador tá contente E no Rio meu mano é tudo devagar Não precisa nós ter pressa Que tudo vai sempre andar O RD que canta a visão Fica ligado no bagulitão E na virada sem querer não me gabar Vou chamar Hoje, hoje eu vou zoar Papapapapá Nós tá aqui não é à toa Defendendo uma favela As crianças tá de boi Papapapá Vibro pra você se complica Mas aqui é tudo bicho Mulher, vamo fazer o seguinte Vem, 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 vem Vem novinha, vem novinha Que hoje eu te conquisto Fica parado e faz a posição Senta no, senta no, senta no, senta no Senta no colo do bicho Se correr o bicho pega Se ficar o bicho Senta no, senta no, senta no, senta no Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Vai, vai, vai Senta no, 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 sent Vem, 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 vem novinha, vem novinha Que hoje eu te conquisto, fica parado e faz a posição Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Se correr o bicho pega, se ficar o bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Obrigado.